E vamos matar o sepulto antes que ele mata nós. Coloca a voz aí, sepultador, no vídeo, seu filho da mãe. Ah, tô de C4, que bosta. Devia ter pegado arame. Sepultador, sabe colocar a voz aí? Vai lá no grupo, vai lá no grupo. Vai lá no grupo, vai lá em cima dos nomes, vai lá incluir meu áudio. Seu viado, aceita? Aí sim. Aí você marca a caixinha lá. Aí, beleza, marquei. Comunicado, a área da bomba foi comprometida. Pelo amor de Deus. Vamos aí, tira o Coruja aí, fazendo o favor, ó. Sério, é o meu, tira o Coruja, ele tá atrapalhando o áudio aqui, ó. Vamos vir pela garagem. Ninguém reforçou aqui, sério mesmo? Eu não tenho reforço mais, mano. O jogo acabou. E um, dois. Volta aqui. Você reforçou onde? Aqui. Passou correndo lá. Passou dois. Tira. Aonde? Bota aí, tio. Lá atrás. Opa. Buraco de minhoca? Botei aqui, ó. É, tem buraco de minhoca. Da onde que eu tomei? Putz, tira. Pera, me mata varado lá da casa do caralho. Boa, vocês tão varando aqui. Só apaguei o vídeo lá, eu aqui. Ah, eu tô morto. Só direita aí, viu, Benatau? Na direita da porta aí. Ouvi, ouvi. Peguei um trouxa aqui. Tá onde, cara? Vai tomar no cu, mano. Mó mentira do caralho. E tá lá em cima? Ah, tem comentário. Nossa, sim, cara. Esquerda, sepulta. Não, não, não. Volta, sepulta. Volta, sepulta. Aí. Vai. Sai na porta da sua esquerda. Sepulta aí, caralho. Eu não tenho câmera lá, caralho. Bosta. Falei a sua esquerda, sepulta. Você não põe câmera lá dentro que houve coisa. Tá tudo aí na porta, Jato. Ó, tá atrás do carro forte. Lá tem. Lá na garagem, vai tomar cuidado. Termite tá lá na outra bomba, hein. Ó, passou correndo aí. Vai entrar, vai entrar, hein. Na porta à esquerda, cuidado. Nossa. Avisei. Avisei. Cara, Deus do céu. O que eu reforço lá, o que fez errado? Ele reforçou o lugar errado aí, hein. Falei pra reforçar, ó, cara. Não reforço? Eu reforcei o sapão. Reforçar nada não, tio. Agora eu vou dar choque nesses caras. Agora o bagulho já ficou doido. Falei pra vocês que agora ficou doido. Vou dar choque no sepultador. Vou matar ele no choquinho. Quer valer, Benatau? Sepultador? Um. Um. E agora, sepultador, tá arrumando o que é da vida? Perdeu o salário do exército? E agora? Mano, que salário do exército, ó? Mano, tem salário não? Que lá era... Que lá era auxílio ao salário. Ó, é... Salário mínimo, não é, irmão? Nem isso. É não, mano. Salário mínimo. Era o mínimo do mínimo. Salário mínimo? Isso aí, ô. Benatau quer ser polícia aí. Pagar quatro contas uma tira de bandida, pô. O bicho é bobo, é? Pô, o caralho, rapaz. Eu quero... Nossa senhora, eu vou estar todo louco, mano. Aqui eu não passei. Não pode, mano. Se você quiser a próxima prova, eu vou passar. Pode sim, mano. Sentar o dedo, vagabundo, mano. Vou fazer crer no Raymond Six, mano. E se... Vai ser o caralho, mano. Não pode, mano. E se o parceiro ficar reclamando, eu dou um tiro na cara que nem eu faço com o Benê. Mas quem vai provar que não foi, tipo... Como é que diz, é... Tava me defendendo. Quem vai provar? O bandido não vai, porque ele vai estar morto mesmo. Tô mentindo? Autodefesa pode, cara. Arruma um parceiro mais louco que eu também. Já é? Vou aqui da puta, eu aqui. Calma, coi. Calma. Coi, leva aqui o desativador. Tô, tô, tô aqui, coi. Sepolta, calma aí, Sepolta. Tô dronando. O desativador está segurando. Tem nego atrás da van ali. Tem nego na van ali. Cuidado aí, Sepolta. Colocar uma Claymore aqui em cima. Pera aí. Pera aí, pera aí que eu vou dar choque nesse viado. Meu Deus. Tô falando que tem nego marcando aí. Caralho, ele tá já dando nem um tiro, velho. Nossa, eu tirei a mínima coisa da vida dele. Ai. Alguém pode me ajudar aqui? Puta que pariu, velho. Tem gente em cima, hein. Ó o cara aqui, tio. Porra, ninguém veio me ajudar. Eu tava chegando, seu... Aí, ainda deixou a cabeça pegar. Aí, Curió, vai cantar o quê? Já era, cagou. Vai descer pelo buraco aí, ó. Atrás, tio, atrás. Costa, Benatal, costa. Costa o quê, caralho? Lá, o Costa, lá, ó. Ah, tinha mais um. Tô lá do outro lado. Tô falando pra vocês não meter a cara nessa porra que o cara tá marcando, velho. Desce agora pela garagem. Isso, moleque danadinho. Mira já no chão, que herói. Na hora que você botar a cara, vem na ponta da van. Restam 15 segundos. Dá, dá kill não. Restam 10 segundos. Já era. Restam 5 segundos. Os dois tão aí. Ah, velho. Eu falo pra vocês não meter a cara, mano. Vocês não ouve. O cara é ruxador, né, irmão? Vou pegar tudo na ratoeira. Era, era, era. É, tá. Se eu pegar um, posso te dar um TK, que herói? Doug, viado. Onde é Doug, tio? Poxa, sai o... O suíte, o... O SWAT? Não, não pode choqueir, não. Ah, tá de brincadeira comigo, que herói. Você já era que ouviu, tio. Nossa, quem quebrou, já quebraram a porra do alçapão, mano. Eles tão zoando, né? Eu nem reforçei ele, reforçou o Nicaroce. Porra, agora, filho? Não, sai fora, tio. Eu quero fazer. Ah, eu vou tomar. Tentei na garagem, hein. Tô em cima, hein. Bora, Jack. Prampa da garagem, explodiram. Que praça? Onde, tio? Tá no buraco de minhoca. Eu vou marcar as suas costas. Eu te aviso. Tô vendo em cima, mano. Aqui, herói, das costas. Tá onde? Tá onde? Tira a escada aqui, ó. Puta que pariu, mano. Eu tô lá sozinho, mano. Com o cara, mano. Ninguém, cara. Quero aí que eu vou lá. Segura ele aí. Ah, claro. Tô eu, pô. Não vai tirar, não. Jack, pra fora. Cadê ele? Tá aqui fora ainda. Cuidado aí, cê puta. Não vira as costas pro cara. O cara tá na garagem. Tá na garagem. Cuidado ele dá a volta no buraco de minhoca, hein. O ativador deve tá lá. Fica aqui, ó. Nas costas com o que herói. Vamos, mano. Boa, moleque. Boa, boa, boa. Colocou a voz aí, que herói? Também? Vamos botar a voz nesse trem? Taca a voz aí. Taca a voz nessa porra. Deixa comigo. Deixa comigo, que agora esse cara vai ver. Qual que é da parada? Tem até medo. Medo vai ter agora, é bom, né? Vai ser lá no... Na... É lá, né? Vai ser arquivos e recepção lá, sei lá, daquela porra. Venham comigo, venham comigo. Me cobre que eu vou soltar o fio lá em cima. Só pra alegria da galera. Tu quer que te cobre, coi? Me cobre, mas não é que nem é água no cio, não, hein. Precisamos encontrar a voz. Com certeza vai ter nego em cima, coi. Vai não, pô. Caveira ainda. Caveira vai tá lá, caveira. Vai interrogar você, vai ter todo mundo correndo, tomando tiro, de novo. Irmão, eu sou interrogável, irmão. Isso, é em cima? Já pôr o C4 na mão. Se fodeu. Janela, né, irmão? O spawn bem na saidinha ali, viu? Tem Valk, viu? Dá nada, não. Valk nada é a mesma bosta. Os caras não sabem jogar de Valk, irmão. Porra, ia ser bom o Glazer aqui, hein? Eu e de Fuse. Tá só lá em cima do prédio, matando os caras. Aí ninguém protege ele lá embaixo, ele toma na cara, no rabo. E aí ninguém protege ele lá embaixo, ele toma na cara. TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUT Dá uma dronada aí, dá uma dronada marota aí que eu vou soltar um fiozinho, só pra aquecer a galera. Ô filho da mãe, como é que eu solto o fiozinho? Ah, como que eu não mato essa porra? Vai fumar no cu, velho. Ah, sim, fomei. Ué, ficou com 10, 15 de vida. Ô Coet, você vai plantar essa puta janela aqui? Boa Coet. Boa Coet. Quem que eu matei? Boa Coet. Matei o Queiroz? Tem um elevador lá o Jäger, tá só farela. É aí na frente mesmo. Tem uma sua esquerda aí. Recepção. Recepção, filho de uma puta. Boa Coet. Nem sabe eu mais aí. Tem dois lá. Bora lá. Dá pra vir ajudar eu aqui, cara. O Jäger tá miado, vai que o Jäger tá miado. Tá com 10 de vida. Aê, caralho. Se você matar ele, eu vou... Tô... Veio dois. Nossa. Tá onde? Lá em cima, mano. Lá em cima. Capca tá lá dentro. Põe essa puta dos Fuels aí, Coen. Vai logo. Tá na janela errada, Coen. Põe o Fuels aí. Nossa. Esse capitão também tá mais perdido que outra coisa, viu? Capitão, ele nem sabe. O cara me matou do lado dele ali. Ele não... Não fez nada, cara. Olha lá. O cara tá lá no canto, lá. Essa é um agente das Forças Inimigas. É caveira, moleque. Entra nessa porra. Tem que entrar pra eu entrar correndo. Vai lá correndo. Ah. O bagulho do cara bugou tudo. Porra, se depender do Coen, vai tá fudido, hein, Coen. Vamos, cria o quê? Ué. Não fica mais com o seu ativador não, Coen. Entra nessa merda, velho. Falta 30 segundos que você tá do outro lado do mapa. Vocês morreram? Ah, não. Que era de morrer atropelado. Não, eu não morri atropelado. Eu morri na mentira que a cabeça do cara foi até pra trás, mano. O Benatau deu um tiro na bunda dele e matou o cara. Quem que eu matei, mano? Quem que eu matei, tio? Eu vou de vovoo, né, mano? Você matou o sepulta. Foi o sepulta? Você tá ligado? Se matar outro, você cai do jogo, né? Vou de fios na próxima. E aí, sepulta. Monstrão, hein? Entrou no fios, né? O sepulta tá até quieto depois disso, velho. É pra descontar do refém isso aí. Mata ele, sepulta. Mata ele, sepulta. Mata ele, sepulta. Mata ele, sepulta. Você mata as afodidas, fila da mãe. E eu dou o TK e sou expulso, hein? Defenda a localização das bombas. Ó. Nossa, quem que escolheu aqui? Boa pergunta. Cês é maluco. Oh, nooo. Que pior que o lugar do banco. Que pior que a casa do Batman aqui. Os inimigos localizaram uma bomba protejada. Eu acho que vai localizar a bomba. 50 mil metros de lonjura, bomba um da outra. Aham. Alguém reforça o sapão? Reforça. Vou reforçar o sapão aqui. Eu vou. Cê vai? Então beleza. Vai, cara. Vai, tô indo. Vai, eu vou. Não, eu vou. O Coen já tá lá, né? Ele que tinha que ter reforçado. Os inimigos localizaram uma bomba. Onde tem sapão aqui? Eu reforcei. Cê tá no outro lado de mim. Tem mais de mim aqui. Lá no... Onde que era a bomba dos caras. Coloca o outro, Queiroz. Marca aí, Queiroz. Rápido. O outro, não tem outro aqui não. Tem. Aqui, ó. Marquei. Os caras já tá aqui, carai. Corra, coenha. Os caras já tá lá em cima já. Cê tá... Cês querem me fuder isso sim. Ó, ó. Dois aqui. Dois aqui embaixo. Viva o sapão aqui em cima. Tem. O cara tá tomando o sapão, mano. Tem aqui, tio. Um aqui, ó. Tem o capitão e mais um em cima. Ribana. Aqui, irmão. Tem dois aqui, ó. Aqui, ó. Dois aqui, ó. Não deu. Não deu. Eu roubo o Queiroz. Tem três. 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 Olha o outro aí entrando. Caba, caba, caba. Ainda resta um agente inimigo vivo. Tem um, tem um, tem um. Porra. Aí não é só o povo agora. Porra. Porra. Eita, câmera desgraçada. Sorte nossa que o cara matou todo mundo. O que? Pelo amor de Deus. Marcado assim é fácil, porra. Eu matei um. O meu eu levei. O que? Tem cara aqui atrás, eu tomei nas costas. Olha, nem tempo de virar. Ué, não tem nem tempo de virar. Veio o meu e ainda dei assistência na outra. Deixei miado também. Pô, mano. Tá tirando. Pra variar. O cara foi mais rápido que o Fresh ali. Apesar louco. A Bendis, né, filho? O Bendis é que ele é fácil jogar agora. Quero ver ele fazer isso com o Hulk. Bé, e ae tio? E ae mano? Beleza? Nossa, pelo amor de Deus aí ó Ô, por favor aí ó, menores de 12 anos não podem entrar no grupo, sério mesmo É não, que deu o cargueiro Eu não tenho 12 não mano Agora aí tá Ô, chamei o... Ih, carneiro... Doge Beleza Olha mano Não, eu só vou acabar a partida aqui e já tô indo lá, eu vigorei o BF4 Vixi BF4 ainda tio, tá tirando Não, vocês gostaram dali hein velho Matei 4 caras em menos de 15 segundos Cinco segundos Cinco segundos O negativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Os caras saindo lá que vem? Três, dois, um O que é o B8 do Sled aqui? 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 Eu percebi Ai, eu percebi Veteu um parro no ato Quanto que esse coisa que tem rolando ali ó Tu fez o que que a Mini quebrou ele? Acabou minha munição Minha mão bagulho Ai caralho Deu um choque no rabo do docker Do coisa ali O bicho pegou Por que eu tô entrando por aqui sozinho? Acionando drone de choque Acionando drone de choque Aonde você p*** Nossa tava virado na p*** Sério? Que não fi? Que não fi? Que que eu vou fazer p*** Não, tô falando do carinha que me atirou Tá em choque caralho? Ah mano, vocês atiraram das costas em mim Tá tudo sem choque aqui, quem quiser explodir explode Ai eu acho que não tem ninguém nessa salinha não Outro mate Nossa, como assim? Ah, tá de brincadeira esse Doc comigo mano Uuuhu Me f*** depois você vê qual foi minha assistência aí seu viado Tá o Doc, o Doc tá lá dentro Tá morto também p*** Tá o Doc não tá morto não Dei vários tiros nele irmão Tá morto Mas é Doc mano E ae? E ae? E ae? Planta essa p*** aí Krox Planta, 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 planta Tô plantando, marca aí a porta Tem ninguém marcando aí Ah, os cara tá marcando Só vai levantar só Nossa Marca a porta seu p***, seu viado Eu falei que não Eu marquei Quando eu marquei ganhei Marca essa sua lá ó Ah moleque Ganhou uma renda p*** E moleque, mas é bom.com hein Olha lá quem vai ganhar o nome do vídeo lá Moleque que doido Rei do Drone Não gravei hein caralho Ó o queima rosca Rei do Drone Ae ó Tá embrazando é? Tá embrazando é? Fazer piada com o véi não dá aula Moleque sabe se eu falar tá embrazando Que é funk né irmão Agora os véi não Ah 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 E aí c*** Tá em choque?